Música 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 Olha, bota o mouse em mim, tá vendo? Oco brilhante Nossa Que piada Que fenômeno, pelo menos eu tenho o poder de ver os poderes das inimigas Música Não, eu se corto lá, acho que falta Highlazer Ah tá, ele manja Música 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 Imagina você estar lá, jogando um dia a dia Aí do nada chega a armadura e fala As atualizações de vírus foram Música 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 Pode ser que tenha sustento欸 Me sustenta Ué Em, só para contar minha sustento, eu acho que eu as tento bater no carinho Sério?" Eu sei qual é possível o tariff Você é burro cara Porque eu drago Tá ligado Algum sucedanço Seu Você viu néление Você viu Não, é... 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 é x-pack, x-pack. Não pera aí, o que você tem a ver? Aaaah, eu tô me curando! Então eu posso te... não, pera aí. Você pode se curar curando, eu acho. Eu não sei! Eu posso te curar, tipo, direto? Sei! Como assim? É que eu tô usando a skill de cura dele. Mas... Que é a skill de cura, né? Que é a skill de cura, então ela só pode curar. É... obviamente. Obrigado. Ok. Tem um personagem que faz isso, eu acho. É o Alisson. What the... Esse puxão foi... foi... foi lá em... Holy Abyss e voltou, velho. Ok. Ela vai pra lá em cima de mim, ó. Ué! Ué! Vem, monstro! Eu adivinhei, eu adivinhei, eu adivinhei. É um biscoito, cara. Ok. Vou até comprar um apim pra você pra deixar esse grato. Seus ingratos. Obrigado, meu abc. Ah, mano. Para com a viadagem, velho. Depois que virei Mega Man, eu já como cus. Não, pega não, velho. É melhor não pegar do que pegar. É melhor não pegar, né? É verdade. Ok. Bot lane das viadagens. Usou o cheat. Ah, não, velho. A rádio acabou na hora que ele tirava o negócio, velho. Pega ali. Pega ali. Pega a catapulta. É mentira. Você que tem que pegar a catapulta. Melhor pra você, filho. Ah, não. Tira a minha ping não, viado. Acabei de colocar esse negócio. Custa caro, vadinho. Nossa senhora. Tem uma catarina. Socorro. Vem. 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 Ai, demônio. Morri. Ô, filha. O que você tá fazendo aqui? Ô, demônio. Cadê minha ult quando eu preciso? Tem um aerélia aqui. Pronto, era só isso. Pronto, era só isso. Ô, demônio. Ah! Demônio. Caralho, bastaram tudo. É, aham. Ó, ó, ó o baits, ó o baits, ó o baits. Porra, que baits, ó. Porra, se eu tivesse mais dano. Ó, pressional. Se eu tivesse com outro item que é... Aquele que faz os bagulho que dá a velocidade de movimento. Teria melhor. Ah, claro. Ai. Porra. Mãos. Vem. 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 Dizão. É Z Kha'Zix, viado. Mas eu acabei de falar vindo. Vai do que? Vai do que? Vai meu Deus! Ela flechou em cima da lanterna. Ela flechou em cima da lanterna porque ela manja. Conselhou. Conselhou tá de certeza. Não, conselhou. O cara não joga lanterna? Flash! Porque gosta da lanterna é... Não sei. Pelo velho, na minha época o povo pegava a lanterna. Ok. Vem. 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 Olha o demônio. Vem. Não deu dano suficiente. Toma no cu. Que? Ah! Ela me utou que Vadia! Reporta. Me reporta. Tô mais travado que... Agora é melhor você vazar que o mid tá minha, viu. Eu sou ruim, velho. Não me culpe. Eu avisei... Ah, eu sou bem, mas... Você não mata, não. Eu acho que a Arita é um pouco Trash Talk. Você não é Min Farmeiro, não? Eu sou suporte, cara. Você... Você tem que Min Farmar, cara. Oh, filho, vai não. Você que você gosta de treta? Ela trouxe a Lanterra, velho. Demônio. Oh, filho. Depois reclama-se. Principalmente de tomar as paradinhas, né, velho? Cara, eu achei que ele sim ia vir também. Usou tudo. Toda hora tem cura! Toma no cu! Depois reclama das minhas colas. Morra, demônio! Tem um Rise aqui! Até o top, velho. Até o top tá aqui, velho. Se tá de zoa. Eu falo... Você cheira bronze e você age como bronze. Você vive como bronze, como zoeira. Eu sou ouro, eu sou ouro. Eu sou ouro, mas eu sou bronze de coração. O que imaginaria um dia? Sei lá pra chaco, velho. Eu tenho uso. É pra chaco, velho. É pra chaco, né? É pra chaco, né? É pra chaco, né? É pra chaco, né? Ô, velho, não consigo fazer negócio, velho! Toma a hora tem que fazer isso, velho. Que raiva! Eu morro tô se estraído, tô se estraído. Tô se estraído de que eu sou alvo, tá ligado? Eu vou fazer dano! Ele morreu. Ok. Perdão. O velho! O velho! É? Não, é, você... Espera aí, eu estunei o minion? Foi isso mesmo, produção? Isso, isso, isso... Isso se chama Miss... Miss... Miss click. Eu não sabia nem que isso era possível, cara. O demônio, morre! O demônio, morre! É man-dives, né? É man-dives! Criador de demônio, cara. Criador de demônio, velho. Nem sei como a gente tá vendo isso aqui. Então o detonator é criador de detonação? É tipo isso. Não, é detonador, meu. Ele detona. Mas se tem o detonator, é criador de detonador. Mas se tem... É... É relativo, cara. Não faz sentido. Faz sim, velho. Só imagina o que faz e ele vai fazer. Conhece o Zonya? Não, ela fez... Ela fez aquela capa. Nossa! Isso vai viajar a base toda! Hã? Ué? Aqui pra você, ó. Escreve tudo nela, meu avó. Miss click, velho. Miss click. Hoje esse é o jogo dos miss click, velho. Faz parte. Faz parte, velho. Esse é o meio farmeiro, rapaz. Faz? Sou meio farmeiro. Ué. E aí? Não pera. Não pera. Você tá de recalhecaria, né, velho? Não mais. Ué. Ô, vadio. Você estunou o negócio, foi? Vou tá aí. Você. Você era repórter, repórter. Vou coxão aí, você. Digito. Não, não, não. Vazei, vazei. Sai, viado. Sai, viado. Sai, demônio. Não curto mais bicha, não. Oh, oh. Sai. Não, sai. Sai, sai, demônio. Sai, demônio. E se a gente não quebrar o nexus? Ei. Esses engajos aí. Usou tudo também, né, velho? O povo tem um dom de gastar tudo em mim. Eu não esqueci da sua existência, coisa. Coisa. Ué, coisa, ué. Faz coisas como coisas. Tô sem mana alguma, velho. E morreu. É doido. O quê? Você é meio exagero. Conhece? Exagero. Ela vai chorar, quer ver? Quem vai chorar? Nossa, você roubou, velho. Agora que eu vi. Pra quê? Ela chorou, velho. Ela não mande. Só aceito, meia farmeira. 4, 3, 2, 1. Porra. Vamos levar as coisas? A gente ainda vai perder isso aqui. Solado. Solado por 2. Tudo que um dia vai, volta, tá ligado? Solei ela com uma bolinha de cristal. Ô, demônio. Sai de mim, o povo só vem em mim, velho. Por que será, né? Eu sou a The Scary, né, velho? Ah, The Scary. Isso é... Morre, demônio. Oh, não, velho. Isso não é justo. Eu vou pra base, né? Porra. Esse jogo tá tão fácil. Tá tão fácil. Tá tão fácil. Vou até zoar aqui na base deles com low life. Eu não sei nem ter nada. Sou muito zoão, velho. Você é louro. Vou até botar aqui. Entra no oco aqui. Meu Deus. Oh, meu Deus. Olha que delícia, cara. Bota as mãos no céu. E faz o bumbum mexer. E sai, glória a Deus. E aí? Hã? O que? Ué. Eita, porra. A Tristana tá muito forte. Isso que ela ainda não fumou. Imagina se fumasse. O cara te deixou, velho. Mófio da puta ele, velho. E te sino. Uou. É assim que você pega a taxpeed do outro lado, velho. O oco mais rápido. Eita. Delícia. A gente segue no ATB. Bolado você. Você gosta de bola? Olha essa Aerie. Aerie, bola. Meu Deus. Essa Aerie tá muito... Eita, porra. Tô tristando aqui. Por aí. Aí o cara desistiu, tá ligado? Vamo lá. Eu vou até correr aqui pra poder ganhar... Ela flechou pra cá. Eita, porra. Usou tudo, tia. O Lee se liga? Lee se tá tonto, moleque. O cara vai atrás. Porra, eu vim junto, caralho. Morrei. Fui beitado. Obrigado pelo bait. Obrigado. Eu vou... Repórter no final. É só o repórter, velho. É só o repórter. O mais impressionante... O cara fez o portal do oco. E ainda fez o... O Gumi. O Gari é OP, velho. O Gari é OP, velho. Tá melhor que eu. Nem terminei meu Gumi ainda. Meu Deus. Ué. Não, os caras tão falando da cat. Mas, pô, o Gari é de bullying, mano. Eu não tô entendendo. Vai, sola. Sola, sola. Sola o tiro. Nem me... Porra. Agora carrega, filho da puta. Carrega. Meu Deus. Como é bom. Você vai focar a descer, pelo amor de Deus, né? Eles focaram a descer, eu tô morrido aqui. Nossa, eu bati na parede. Que inteligência rara. Que loucura. Ah... Solado. Solado. Até ganhei assistência aqui, porque foi muito solado. Tem um Red Bull aqui, cara. Não sei se tem asas. Red Bull te dá asas. Vou atravessar a parede. Não, pera. Tá, eu não tenho uma... Pra gente matar, cara. Você sabe, esse... Bumbu, né? Vixe. Vixe, a gente é bom. Eu entendi a gente é muito bolado, cara. O cara veio em mim, véi. Os caras se matou pra poder me matar, véi. Que satanagem. E legal que a... Que a Catarina pegou a Red. Porra, não tem um kill pra mim, véi. Eu vou reportar esse povo todo aqui. Você merece ser reportado, porque eu desculpe não é ele se dar e fida, né? Você consegue roubar... Eu sou main feeder, véi. Você tem que manjar de fidar. Você dá desculpa de quê? Ah, não. É porque eu sou AD Carry. Eu carrego com AD, fi. Olha, ele tá dançando na cara dos inimigos. Ele vai morrer. Ai! Fica, embate ele, vai, embate ele. Bora, foi. Tudo bem? Matei! Eu matei um! É Brasil! Brasil. Eu peguei do meu buff, véi. Oh, eu consigo passar pelo portal. Otárias. Isso é impossível. Não, se você flechar, eu vou ficar muito médio com você, véi. Não, se você flechar, eu vou ficar muito médio com você, véi. Ah, isso é só que eu consigo, não, véi. Ou será que não é? Ai! Os caras... No backdoor. No backdoor. A cobertinho do final. Ai, meu Deus. Que porra. Oi, gente. Foca a torre. Foca a torre e o teio, tá ligado? Aê, GG! Aleluia, irmão! E aí? Os caras saem da hora que eu mando o negócio, véi. E aí, leite? Ai! Salimônio! Pum! Sai vivo, véi! Minha GG, véi! Agora eu tô com a cara no GG Easy. GG Easy! Só falei, GG é um play de porquê, assim, o que eu tô falando de ser um vídeo. Ué? É me... Não! Então, eu fidei, eu fidei gostoso, eu fidei com paz. Mas é isso aí, galera. O vídeo acabou aqui, a zoeira. Louca. Insana, do XD. Alguma falaria... Alguma coisa pra falar, Patrick? Bolado assim? Não, véi, eu vim do futuro pra te dizer que eu sou zoeira, não vai ser postado, não pera. Não, é culpa do server, pô. É culpa do server. É misclick do voador, véi. Na bicha que voa. Isso aí. Valeu, falou isso. Até mais. Uau! Uau!